No aumento da demanda de pessoas que vão viajar durante o carnaval, o DER vai reforçar a frota de ônibus do transporte intermunicipal. A frota vai aumentar de forma agradativa. A partir desta quarta, o número de veículos, que é de 620, já sobe para 680. E deve ser assim até a quarta-feira de cinzas. A estratégia do Departamento Estadual de Transportes e Trânsito é dividir a quantidade de veículos pelos municípios mais procurados. Nós fizemos um planejamento de carnaval e mapeamos as regiões que têm mais fluxo. Canindé de São Francisco, Neópolis, toda a parte da Cauêra, Abaís, Praia do Saco, Pirambu, todos esses que eu falei têm uma atenção diferenciada nesse período de carnaval, porque o fluxo aumenta 300%. Além disso, nós temos os municípios que têm um movimento muito grande, como Lagarto, Estância, Apropriar, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana. A dica é se apressar na compra da passagem. Isso porque, segundo o Departamento de Trânsito, todos os passageiros devem viajar sentados. O Código de Trânsito Brasileiro não permite viajar em pé. Então nós fazemos questão de fiscalizar, porque é questão de segurança. Por conta da grande circulação de pessoas nos próximos dias aqui na rodoviária, o Departamento Estadual de Trânsito fala em reforço da segurança, com policiamento e instalação de câmaras de monitoramento ainda nesta semana. Nós começamos agora a instalar sistema de circuito de câmaras aqui dentro da rodoviária. Aos poucos nós estamos reestruturando cada vez mais a rodoviária para ela poder dar mais segurança à população. Infelizmente, esses pequenos furtos, essas coisas acontecem. Nós ficamos atentos sempre com a polícia e estaremos agora instaurando um novo posto de policiamento fixo direto.